Meu povo, estão falando que os aluguéis em pesos estão com os dias contados, está à beira da extinção. É isso, né? Clickbait não, e é algo a se pensar, é algo realmente para se preocupar. Só para vocês terem uma noção, em Buenos Aires, a cada dia que passa, menos aluguéis em pesos se encontram e isso está causando um grande problema e pelo menos as pessoas, os centros imobiliários estão vendo que talvez até o final de 2023 já não tenha mais nenhum tipo de aluguel em peso. Isso é algo preocupante. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto para ligar o alerta para você. E olha que não é só aluguel de quem vem morar não, é aluguel de temporada também. Então fica aqui com a gente. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Sofra, galera, Michel Alexandre e Tutaninho, lidos por aí em mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde já, muito obrigado aos nossos mais de 19 mil inscritos aqui, um aos 20 mil. Então se você não está inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos, por aí tem vídeo aqui quase todo dia. Se você quiser colaborar mais com a gente, hashtag Sérgio Membro e tem acesso a vídeos exclusivos do LISOS por aí. E hoje, meu povo, a gente vai falar sobre um tema preocupante. Na uma das lives passadas a gente estava conversando com o Roberto, até o Roberto falou para a gente, Alexandre, Michele, em Buenos Aires a questão de aluguel está um problema muito, muito grande. Aqui estão querendo alugar somente em dólares. Os aluguéis em pesos argentinos estão cada vez mais escassos. E depois que ele conversou com a gente sobre isso, eu fui fazer uma pesquisa e realmente verifiquei que a situação está muito complicada. Não é assim de hoje que a gente já fala que existem pessoas querendo alugar apartamento em dólares e a gente sempre fala para a pessoa fugir disso. Porém, meu povo, algo preocupante, até o setor imobiliário está verificando que até o final do ano quase vai zerar o estoque de aluguéis em pesos argentinos. Alexandre, mas como é que pode isso? É, isso aí realmente é muito preocupante. Uma das coisas que alegam os donos dos imóveis é que a lei dos aluguéis, que foi feita em 2022, se eu não me engano, em 2020, algo assim, veio para prejudicar e atrapalha muito porque tem que ser feito aluguel de 3 anos e tudo mais, assinar o contrato de 3 anos e isso causa uma desvalorização muito grande dos valores que eles colocam para alugar. não vai ter uma compensação financeira para eles, por isso eles falam que isso é muito complicado. Eles preferem tirar os apartamentos dos aluguéis na lei dos aluguéis e sim alugar de forma temporária, que é justamente quando o turista vem, ah, você aluga por 3 meses, até 3 meses, os chamados aluguéis de temporada. E sim, se você já perguntar, isso por lei é possível colocar os valores em dólar? E sim, quando se é aluguel por temporada, ele pode precificar o aluguel em dólar, sim, isso está dentro da lei. Então assim, isso prejudica muito a gente, principalmente quem vem para morar, porque está se esgotando os aluguéis em pesos argentinos. Só para vocês terem uma noção, os valores dos aluguéis vêm aumentando cada vez mais. Só para vocês terem uma noção, eu deixei aqui para vocês terem uma média, vou até pescar aqui. Do ano passado para esse ano, os aluguéis de apartamentos em Buenos Aires tiveram um aumento de aproximadamente 120%. Aumentou muito em Buenos Aires e assim, o carro-chefe, onde o bairro que mais caro se alugar é Palermo e Porto Madeiro. Esses dois bairros de Buenos Aires foram tidos como os mais caros para se alugar, os valores lá em cima. Numa média, pelo menos é o que a reportagem vem dizendo, os monoambientes mais baratos em Buenos Aires estão girando na casa de 80 mil pesos. Os mais baratos. Daí você já tira uma noção que não é barato alugar lá. Então é um pouco preocupante essa situação de alugar em dólar, que vem crescendo cada vez mais. E algo que complica muito a questão da dolarização dos aluguéis, é que para os inquilinos isso vai ser um problema gigantesco, como já está sendo um problema gigantesco. Porque além de ser precificado em dólar, o valor vai lá para cima e assim, as restrições, os requisitos para entrar também estão sendo mais restritos. Então assim, complica muito o que pode gerar um conflito terrível, até ser muito ruim aqui para a Argentina. Por quê? Porque não vai ter todo mundo, mas a possibilidade de alugar vai deixar de alugar e os donos do imóvel vão perder também. Está entendendo? Então assim, é algo muito preocupante que a gente tem que pensar e ter muito cuidado. Lembrando que realmente a questão, pelo menos dessa lei dos aluguéis que foi imposta, isso chega a prejudicar realmente os donos dos imóveis, mas também é muito complicado para os inquilinos. Eu sei, eu entendo que um contrato de três anos, mas existe o aumento anual, mas os donos dos imóveis alegam que mesmo assim os aumentos anuais não vão compensar o valor da inflação. Porque a inflação é coisa de lucro aqui na Argentina. É tanto que agora, nesse mês, a inflação anual bateu com os 100%. Não foi desse mês não, é ao ano, é juntando de março para o ano de 2022, até agora deu 100% da inflação. Esse mês, se não me engano, foi 7% nessa média. Então assim, quando você faz o aumento anual, geralmente faz um aumento entre 70% e 80%, alguns chegam até a botar 100%, então acima da inflação. Mas eles alegam que isso, para eles, não é benéfico. Então assim, eles entendem que por essa lei dos aluguéis terem sido impostos, eles perdem bastante, o que é muito complicado e que complica muito para a gente. Por isso que a gente sempre fala para os estrangeiros que vêm para cá, tentem buscar com muita tranquilidade aluguel, porque a gente sabe que não é fácil. Evitem aceitar tudo, porque tem que ter um meio termo. No momento que a gente aceita os valores muito altos, eles vão entender que realmente já está muito tranquilo. Então vamos continuar assim. Então vamos refletir. Esse vídeo é mais para chamar a atenção que isso está acontecendo sim na Argentina. É um problema, eu vejo isso como um problema. Espero que as coisas possam melhorar, porque realmente aluguel em dólar não vai ser nada fácil aqui. E não somente para quem vem a turismo. Quem vem a turismo, por exemplo, você vai entrar no site Airbnb, no site do Booking, não é incomum você já encontrar apartamentos e hospedagens em dólar. Então assim, tem que ter muita atenção com isso, para que isso realmente não venha a acontecer. E como até o Roberto tinha falado para a gente, estão tentando mudar essa lei dos aluguéis para colocar e deixar tudo em dólar, até os aluguéis normais. Então isso é algo muito, muito preocupante. Então vamos ter muita atenção, vamos orar para que as coisas possam melhorar. Então é isso, meu povo. Esse vídeo é para dar este alerta que está acontecendo sim isso aqui na Argentina. Algo que a gente acha muito preocupante, que é a dolarização. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de lascar o seu Dei Valor. Acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais no arroba. Lisos por aí, dia de sexta-feira, dia de live. Eu, Michel e o Tutano, estamos respondendo a todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.